Nesse momento, Francisco Anderson... Primeiro cumprir rigorosamente minhas funções como agente de trânsito as ordens das autoridades a quem estiver subordinado respeitar os superiores erárquicos tratar com afeição os irmãos de serviço e com bondade todos os usuários da via terrestre do município fiscalizando e educando para que assim possamos zelar pela vida e pela segurança de todos no trânsito de Caxias Maranhão Obrigado Aplausos 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 Aplausos